Quando eu era um pouco mais jovem, eu tinha uma característica que não era muito legal Eu sempre queria levar vantagem em tudo Eu lembro que uma vez eu quase saí na porrada com um amigo meu Por causa daqueles tazos que vinham no pacote de salgadinho, sabe? A gente jogou e eu perdi uns tazos que eu gostava pra caramba E daí ele tava indo embora da minha casa, a gente quase saiu na porrada naquele dia O vídeo de hoje é pra isso, é pra eu me humilhar publicamente Eu sou o André Maldonado e esse é o canal do JCNaveio Nessa série de vídeos a gente tá falando então sobre como apresentar Cristo pras pessoas Sem que a gente tenha que abrir as nossas bocas No último vídeo a gente falou sobre perdão, você deve ter assistido Se não assistiu vai ter o link no final do vídeo E dessa vez eu queria falar sobre isso, sobre essas manias erradas que a gente tem ou que a gente tinha E como que isso pode de alguma forma mostrar Cristo pras pessoas E muita gente é assim, né? Nós tínhamos uma série de manias erradas E eu tinha uma série de manias erradas Mas conforme a gente vai se aproximando de Cristo Esses nossos erros vão aparecendo e essa é a nossa chance de mudar o nosso caráter De mudar a nossa maneira de agir ou de reagir E quanto mais nós nos aproximamos, quanto mais nós nos chegamos a ele Mais próximos nós ficamos e começamos a perceber esses erros e essas falhas que nós temos E essa é a nossa chance de mudar, é a nossa chance de mudar o nosso caráter Pra que cada vez mais nós nos pareçamos com ele Pra que cada vez mais as nossas atitudes sejam como as dele As nossas reações, os nossos pensamentos sejam como os dele E quando isso acontece é muito legal porque essa é a comprovação de que Cristo tem agido nas nossas vidas E as pessoas percebem isso As pessoas que nos conheciam antes da nossa conversão E começam a perceber o que acontece conosco Como nós mudamos o nosso caráter, a nossa paciência, a nossa maneira de reagir Isso é muito bom porque começa a testemunhar que Cristo agiu nas nossas vidas E o simples fato da transformação do nosso caráter acontecer e ser visível pra outras pessoas Vai aproximando as pessoas de Cristo Eu já vi muitos casos assim, de pessoas que por exemplo, vou pegar aqui um exemplo mais drástico Mas que eram afundadas nas drogas e elas se converterem, começaram a mudar o caráter delas Começaram a mudar o jeito delas falarem, delas reagirem, delas agirem E outras pessoas verem o que estava acontecendo na vida delas E sem ninguém falar nada Essas pessoas começam a se aproximar E perguntar, meu, o que aconteceu na sua vida? Porque eu vejo que você está diferente Eu já vi isso acontecer várias vezes Com pessoas muito próximas de mim, com amigos muito próximos E é muito legal quando isso acontece Porque é uma maneira que nós temos de falar de Cristo sem nem mesmo abrir as nossas bocas É deixando Cristo agir nas nossas vidas Na Bíblia, um exemplo disso é o exemplo de Paulo Paulo era Saulo, perseguidor dos cristãos Matava os cristãos, aqueles que falavam de Cristo Que confessavam Cristo como Senhor e Salvador E de repente, pá Paulo começa a admitir para as pessoas que Cristo é o Senhor Que ele morreu para pagar o preço dos nossos pecados E tudo isso começa a causar uma confusão na cabeça de algumas pessoas que conheciam Saulo E de repente ele se apresenta como Paulo, como um cristão E começa a falar de Jesus E começa a pregar as boas novas E isso com certeza causou uma confusão na cabeça de algumas pessoas E fez com que elas olhassem com outros olhos para Cristo Esse é o ponto A transformação do nosso caráter faz com que as pessoas olhem para Cristo com outros olhos Não como uma religião Não como simplesmente uma igreja Mas como aquele que transforma as nossas vidas Que coloca as nossas vidas no eixo E isso aproxima as pessoas de Deus Por isso é fundamental Que nós deixemos o Espírito Santo agir no nosso caráter Agir nas nossas vidas Transformar a nossa maneira de reagir A nossa maneira de falar com as pessoas A nossa maneira de receber os outros A nossa maneira de reagir em um momento de dificuldade É fundamental que nós deixemos o Espírito Santo fazer isso nas nossas vidas Nessa série a gente tem trazido alguns exemplos de filmes E um filme onde acontece algo similar a isso É um filme Mentes Perigosas Onde a Michelle Pfeiffer vai dar aula numa escola da periferia E aqueles alunos com uma vida totalmente perdida Totalmente torta A vida deles começa a ser transformada pelo trabalho dela Mano, você vem e vive na minha cidade por uma semana E aí você me diz se você tem uma escolha Mas há muitas pessoas que vivem na sua cidade Que escolhem não entrar naquele bus O que eles escolhem de fazer? Eles escolhem de sair e vender drogas Eles escolhem de sair e matar pessoas Eles escolhem de fazer muitas outras coisas Mas eles escolhem de não entrar naquele bus As pessoas que escolhem de entrar naquele bus Que são você São as pessoas que estão dizendo Eu não vou levar a minha própria para morrer Quando eu vou para a minha grave Minha cabeça vai ser alta Isso é uma escolha Não há vítimas nessa sala Essa transformação na vida desses alunos Testemunha que o trabalho dela tem sido bem feito Mesmo que ela utilizasse métodos um pouco diferentes Dos outros professores É isso que acontece com a gente Cristo vai trabalhando no nosso caráter A nossa vida vai sendo transformada Isso chama a atenção das pessoas E acaba inevitavelmente aproximando as pessoas de Deus É uma maneira de nós evangelizarmos as pessoas Sem que nós precisemos abrir as nossas bocas É uma maneira de nós aproximarmos as pessoas de Deus Sem que a gente tenha que falar nada E quão precioso é isso Deixar Cristo agir nas nossas vidas Ter a nossa vida transformada Moldada pelo caráter de Cristo E as pessoas se aproximarem nele Então o meu apelo de hoje é para que você deixe Cristo transformar a sua vida Aproxime-se cada vez mais do Deus que você está servindo Através da palavra Ouvindo uma ministração na sua igreja Ou através de um vídeo como esse no YouTube Ou de um livro Aproxime-se de Deus Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida Corresponda ao incômodo que o Espírito Santo gera Quando você faz algo de errado Mude o seu caráter Mude a sua maneira de agir E inevitavelmente as pessoas vão começar a se aproximar Desse Deus que você está servindo Elas vão se interessar pelo que Cristo pode fazer na vida delas E você sem perceber Começa a falar de Jesus Sem abrir a sua boca E isso não importa se você é um cristão de muito tempo de igreja Se você se converteu essa semana Se você chegou agora na igreja Você pode começar a fazer isso Você deve começar a fazer isso agora Preste atenção na ministração que está rolando na sua igreja Leia a palavra Envolva-se com a palavra Leia um bom livro cristão Assista vídeos no YouTube Que falam sobre coisas que te aproximem realmente de Deus Como os vídeos aqui do JC na V E deixe a Cristo transformar o seu caráter E isso vai testemunhar de Jesus para outras pessoas Então o que eu vou pedir para você Se inscreve no canal Deixe seu joinha se você gostou desse vídeo Se você não gostou não faz nada E comenta aqui embaixo Falando sobre uma mania interessante Uma mania estranha que você tinha antes de se converter Ou até mesmo por uma situação como essa Que a gente falou no vídeo De algo que Cristo transformou no seu caráter E isso chamou a atenção das pessoas É bom porque a gente vai edificando a vida Uns dos outros aqui com esses testemunhos Não esquece de compartilhar esse vídeo Nas suas redes sociais, no WhatsApp, onde você estiver Faz isso agora, compartilha com seus amigos Eu tenho certeza que tem muita gente precisando Ouvir essa palavra curtinha E tão importante para as nossas vidas Deus abençoe, paz São meia-noite e dez E hoje eu tô gravando sozinho Diretor Sinto falta de você, tá bom? Tá esperando o erro de gravação, né? Hoje não vai ter Tô sozinha, ó aqui Tô triste, tô carente Uma vez eu quase saí na porrada com um amigo meu Por causa daqueles tazos que vinham no videogame Ah, no videogame não Tinha que prestar atenção nisso e olhar e falar Olhei pra lá Isso também acontece, um exemplo mais natural No filme Hum, como chama o filme, não sei As I walk through the valley of the shadow of death That they can look at my life Mentes perigosas E eu falo, ruim, ruim, tá ruim Esse tá ruim